Fala Pedro, tudo bem? Boa noite. Narece, queria saber de você, que é um jogador que está desde o início da pré-temporada, vive o esporte diariamente. O time não vem desempenhando bem dentro de campo e, consequentemente, não está conquistando os resultados. Você enxerga que o trabalho está sendo conduzido da melhor maneira? Você enxerga a margem para a evolução da equipe do esporte? Obrigado. Aqui é o Vinícius Calado, da CBN Recife. Boa noite, Vinícius. Então, a gente sabe que a gente precisa dar mais, principalmente em relação ao resultado, mas eu prefiro olhar pelo lado positivo. Estamos classificando na Copa do Nordeste, estamos classificando no Pernambucano e temos uma final muito importante na Copa do Brasil, quarto. Narece, tudo bem? Um abraço. O esporte completou, neste jogo contra o Autos, seis jogos sem vencer. Tem existido cobrança interna entre vocês, jogadores? Como tem sido essa cobrança? Qual o tamanho do incômodo que tem gerado para o elenco essa quantidade de jogos sem vitória? Um abraço, João Vitor, Rádio Jornal. Fala, João. Então, a gente tem se cobrado bastante em relação a isso. A gente sabe que a gente precisa vencer. A gente veste a camisa do esporte. Todo jogo a gente tem que entrar para ganhar. Só que a gente está criando. Aproveitar as melhores oportunidades para a próxima vez ser vencedor. É isso que é o nosso pensamento. Melhorar, porque estamos criando todo jogo, sempre antes do adversário. Então, temos que converter as chances em gol. Cara, a gente sabia que a gente ia enfrentar um campo ruim. A gente sabe que é para as duas equipes. Mas isso cabe à questão da CBF. Olhar, se ela acha que pode ter um jogo ali, acha que o espetáculo vai ser bom ali, e é a questão dela. A gente tem que jogar e dar o nosso melhor. Boa noite, Pedro Narese. A gente viu que, na partida de hoje, o gramado não estava numa condição legal. Mas o que, na sua visão, faltou para que o esporte conseguisse um resultado melhor nessa partida de hoje contra a equipe do Alves? Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Turcida Ritz, da Rádio Ritz FM. Obrigado. Como eu falei, a gente não combinou que a gente não ia dar desculpa sobre o gramado, sobre a abritragem, a gente entrou para ganhar. E faltou aproveitar as chances. Tivemos duas chances no primeiro tempo. Uma, fui infeliz na cabeçada, devia ter feito ali abrir o placar. Seria um jogo totalmente diferente. No segundo tempo, tivemos outras chances. Então, temos que aproveitar para sair com a vitória. Narese, boa noite. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. Na sua concepção, o que o time precisa melhorar urgentemente para o jogo de quarta-feira contra o Autos pela Copa do Brasil? Abraços. Boa noite, Yuri. Então, a gente valorizou esse jogo sem tomar gol. Se a gente conseguir isso quarta, repetir isso, a gente sai com a classificação. Mas a gente tem que converter as chances que a gente cria, porque daí vai facilitar mais o nosso trabalho. Valeu.